Olá, um bom dia para você. Quinta-feira, 6 de abril, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. Mais de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado para pagamento das contas inativas do FGTS. A segunda etapa do saque começaria na segunda-feira, mas foi antecipada em dois dias. Agora vão ser beneficiados os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. Ao todo, são 7 milhões e 700 mil brasileiros que têm direito ao saque. Como esta na lista de sistemas, que com a carteira de trabalho na mão, conferiu as informações com o banco e fez os cálculos. Tem 10 mil reais para receber de oito contas inativas. Ela diz que o dinheiro vai chegar em boa hora. Diante da crise, algumas dívidas que eu adquiri, então vai ajudar muito. Então, já tem destino certo, já para eu quitar algumas dívidas. Então, até para dormir vai ficar mais fácil. No próximo sábado, dia 8, 2.100 agências da Caixa vão estar abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. E na segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, as agências vão abrir duas horas mais cedo. O valor disponível nesse mês de abril é de 11 bilhões de reais. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 300 mil trabalhadores vão receber automaticamente o crédito já no dia 8 de abril, porque são clientes da Caixa. Nós estamos falando de cerca de 7 milhões e meio de trabalhadores que têm direito agora nessa nova fase do calendário. que são os nascidos em março, abril e maio. Então, a Caixa, com uma preocupação de atender cada vez melhor o trabalhador, decidiu antecipar o calendário para o sábado, dando exclusividade de atendimento a esse trabalhador. Da nossa expectativa, do valor total de algo em torno de 35 bilhões de reais a 36 bilhões de reais serão injetados na economia com esses valores das contas inativas. Lembrando, então, que no sábado o horário de atendimento da Caixa será de 9 horas da manhã até as 3 da tarde. No primeiro calendário de pagamentos, que terminou em março, foram quase 6 bilhões de reais em saques. Foram beneficiados mais de 3 milhões e 700 mil trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Segundo o presidente da Caixa Econômica Federal, 24 mil trabalhadores aproveitaram a oportunidade de quitaram dívidas com o banco. E o presidente Michel Temer recebe hoje, em Brasília, o rei e a rainha da Suécia. Vamos saber os detalhes, então, ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está lá no Palácio Planalto e tem as informações para a gente. Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo. O presidente Michel Temer vai receber o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia da Suécia em um almoço hoje aqui em Brasília. O rei e a rainha estão em visita oficial no Brasil desde o dia 3 de abril. O presidente Michel Temer já havia se encontrado com o rei em São Paulo, no Fórum de Líderes Brasil e Suécia. O encontro reuniu autoridades brasileiras e da Suécia também e empresários de ambos os países para reforçar as relações industriais e os laços comerciais. Agora o rei e a rainha vêm em Brasília para esse almoço que vai ser uma homenagem oferecida pelo presidente Michel Temer. E ainda hoje Michel Temer vai se reunir com um grupo de notáveis do Japão e participar de uma reunião de apresentação de oficiais generais que recentemente foram promovidos. E ontem aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebeu o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Oliveira, que estava no cargo de forma interina desde maio do ano passado, assumiu a pasta agora. E o Ministério do Planejamento é estratégico para o governo, pois é responsável pela elaboração do orçamento da União a cada ano e pela gestão da administração pública. Vamos ver o trecho do discurso do presidente durante a cerimônia. Olha, o Brasil vai adotar dose única para a vacina da febre amarela, de acordo com o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. A partir de agora, as pessoas que já tomaram uma dose não precisam mais se vacinar contra a doença ao longo da vida. Nem o choro da pequena Lívia faz a Luana, mãe de primeira viagem, desistir de levar a filha para tomar as vacinas obrigatórias do calendário. Ela só vai receber a picadinha que protege contra a febre amarela em junho, quando completar nove meses de vida. Mas a mãe está tranquila porque está seguindo direitinho as recomendações do Ministério da Saúde. Todo mês, né? Procuro vir no dia, pra não ter nenhum problema e pra ela ficar protegida, né? Depois dos nove meses de vida, a Lívia estará protegida e não vai mais precisar realizar nenhum reforço da febre amarela. É que o Ministério da Saúde anunciou que, a partir de agora, a vacina contra a febre amarela será aplicada em dose única. Reavaliando os novos estudos, nós decidimos adotar a recomendação da OMS para todo mundo que passa a valer no Brasil, que é uma dose única de vacina de febre amarela para toda a vida. Portanto, quem já tomou alguma dose não precisa mais se vacinar. O Ministério anunciou também que está preparado para realizar o fracionamento das doses em casos de emergência, o que garante que o maior número de pessoas seja vacinada. Isso só deve ocorrer se acontecer casos de epidemia em zonas urbanas do país. Desde o início do ano, já foram notificados 1.987 casos da doença, 586 foram confirmados, 951 descartados e 450 estão em investigação. Estão disponíveis para a população, em abril, 9,5 milhões de doses da vacina. 3,5 milhões foram adquiridos pela Organização Mundial de Saúde e vão ser distribuídas para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Outras 6 milhões de doses também estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país e já fazem parte da produção mensal da Fiocruz. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que a epidemia está controlada, mas que o governo continua vigilante, em especial nos locais de maior incidência da doença, e garantiu que não vai faltar vacina para ninguém. Não faltam vacinas. O que nós estamos nos preparando é para a necessidade, por novos resultados de acompanhamento da transmissão da febre amarela, que novas áreas entrem em recomendação. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, recebeu o título de melhor do país. O terminal foi escolhido em uma pesquisa de satisfação feita com mais de 55 mil passageiros de voos domésticos e internacionais. O título Aeroporto Mais Brasil é dado todos os anos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Curitiba venceu na categoria principal em outras quatro. Mais cordial, confortável, limpo e restituição de bagagem mais eficiente. Já o aeroporto Juscelino Kubitschek, aqui em Brasília, venceu nas categorias check-in, raio-x e serviços público mais eficiente. O Santos Dumont, no Rio de Janeiro, levou o título de aeroporto com mais facilidades ao passageiro. E nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.